Andar no banco de trás de um carro sem cinto de segurança é um hábito de mais da metade dos brasileiros, segundo pesquisa do IBGE divulgada no início do mês. Para especialistas, a culpa é da falsa sensação que as pessoas têm de que estando no banco traseiro, serão protegidas pelos bancos da frente e não correm risco de serem arremassadas no carro, no caso de uma batida, por exemplo. Veja o que diz a Polícia Rodoviária Estadual de Pirapora. Em nossa região tem ocorrido vários acidentes, principalmente nas cidades de Buritizeiro e em Vasa da Palma. A Polícia Rodoviária Estadual achava que com a reforma da pista, os acidentes diminuiriam. Porém, o abuso de velocidade dos condutores tem provocado alguns acidentes. Foi feito o serviço de tapa-buraco pelo DRMG, que é o titular da pista. Nós imaginávamos com isso que também houvesse uma redução no número de acidentes. Mas o que a gente percebe é que com o piso asfalto melhor, os condutores têm abusado da velocidade e têm aumentado o número de acidentes. Já de início, o tenente deixou algumas orientações a esses condutores que têm abusado no trânsito. Primeiro, respeitar a sinalização de trânsito, que é o ponto crucial. Há as normas, as regras de trânsito, para que elas sejam aplicadas com o objetivo de gerar mais segurança para os usuários da via. Outro aspecto também que nós temos observado que vem contribuindo para alguns acidentes que registramos são as conversões irregulares. Diferentemente do perímetro urbano, onde você para o veículo no centro da pista, observe e faz a conversão, na rodovia você tem que ir para o acostamento, parar o veículo, observar e aí sim fazer a conversão. Estes acidentes na região têm ocorrido constantemente. Outro alerta é para as pessoas sempre usarem o cinto de segurança. Ele citou que mortes, como o que aconteceu com o cantor Cristiano Araújo, que não usava cinto, ocorrem com frequência nas estradas. A falta do uso de cinto de segurança tem trago os acidentes com vítimas fatais aqui na MGT 496. Recentemente, dois acidentes aconteceram. E nos dois, quem usava cinto conseguiu sobreviver e quem não usava veio a óbito. Tivemos uns dois acidentes aqui na nossa rodovia. Um, inclusive, era um pessoal de Corinthians que estava vindo para Pirapora numa Kombi. Foi uma saída de pista. O motorista não usava o cinto de segurança. Infelizmente, veio a óbito. Os passageiros que usavam hoje estão todos na sua função tranquilamente. O outro acidente foi um pessoal de Belo Horizonte, que também estava vindo a trabalho aqui para Pirapora. O condutor usava, teve pequenos hematomas, o passageiro não usava, foi em estado grave para Montesclaro. Posteriormente, segundo consta, veio a óbito. Com isso, nós reforçamos a orientação. Cinto de segurança, uso obrigatório. Passe a usá-lo porque ele gera segurança. Ele reduz a possibilidade de você ter ferimento em torno de 70% ou 80%. Reduz a possibilidade de você vir a óbito no acidente quatro vezes. E evita de você sofrer uma multa, que é a preocupação, infelizmente, da maioria dos condutores. O tenente deixou mais orientações, que podem salvar a sua vida. O excesso de velocidade naqueles locais que você deveria transitar com velocidade mais baixa diz respeitar o limite de velocidade da pista. Essa rodovia, a MGT 496, que nós estamos nela, a velocidade máxima permitida nela é 80 km por hora. Alguns locais, dependendo da sua característica, curva fechada, próximo de ponte, próximo de cruzamento, há uma redução da velocidade para que o risco de envolver um acidente seja menor ou para oferecer mais segurança para aquelas pessoas que vão atravessar ou que estão circulando por aquele local seja menor, a velocidade é limitada para que a pessoa passe por ali com mais segurança e mais tranquilidade.